A seleção portuguesa acaba de vencer pela primeira vez o título internacional de campeão europeu de futebol, 11. Uma notícia de última hora que está a causar festejos por toda a Europa. O gol de Éder deu aos portugueses a vitória. Em teoria francês, onde se vive um momento de grande alegria entre os adeptos de seleção e os campeões europeus. A equipe será recebida amanhã na Alamada em Lisboa para celebrar o triunfo com os portugueses. Por agora continuamos a acompanhar a festa aqui.